...prováveis e de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado e cada contato uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul, o maior ciclo de eventos corporativos já realizado no Estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande, um encontro em Dourados e três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsiona o Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia, ouvindo as maiores autoridades no assunto através do primeiro Fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional em 11 grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso Estado. Grupo RCN, em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria. Bolos, doces, bombons, os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas. A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato, 575A. Próximo, a Frutaria Miyazaki. Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria. Faça sua encomenda também pelo WhatsApp, 999325780. Vim conhecer. Fique à vontade. A casa é sua. Entretenimento, música boa, informação e prestação de serviço. A casa é sua. A casa é sua. Do ITVC. Apoio. Estrela Casa Decor. A casa é sua. A casa é sua. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar pra você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. De segunda a sexta, 11 da manhã, na TVCHD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. TVC Agora! É isso mesmo, meu povo. Estou de volta ao comando do TVC Agora, sempre às 11 horas, na sua TVC. Informação, notícia e, claro, a sua participação. TVCHD, canal 13.1 e também na Cultura FM. Te espero, TVC Agora! Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das cores, casa com você. E Novatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, agente da seu para construir. Sofá em box. Esse é meu sofá. Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. Bela Vista Condomínio Residencial. More em um bairro planejado para você. TVC Agora! Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. Conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis e de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado e cada contato uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. R.C.N. Notícias. Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. R.C.N. Notícias. R.C.N. Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao R.C.N. Notícias. Hoje, segunda-feira, dia 16 de maio, o R.C.N. Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Três Lagoas registra temperatura mínima de 17 graus, mas termômetros vão despencar ainda nesta semana. E bandidos invadem fazenda e caseiro mata um a tiros aqui em Três Lagoas. Policiais militares são alvos de investigações do GAECO. Desfile de aniversário da cidade será na NOB, que vai ganhar um terminal rodoviário e uma cidade natal. Com casos de leishmaniose em humano confirmados, Secretaria de Saúde reforça cuidados no combate à doença. Lei de Autoria de Deputado Estadual ajuda a proteger crianças de abuso sexual. Câmara Municipal realiza nesta segunda-feira audiência pública para discutir associativismo. Em nossos estúdios, vamos receber o presidente da Câmara, Cassiano Maia, que vai falar sobre esta audiência pública. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Rodrigo Lucas. Rodrigo Lucas, bom dia pra você. Bom dia a você, Ana. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o tempo e a temperatura em Três Lagoas. Frente fria chegando. Já já você vai saber um pouquinho mais como ficam os termômetros aqui pra nossa cidade. Volto com você. Combinado, Rodrigo. Quem chega com o seu destaque agora é a Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia pra você. Bom dia a todos. Eu convido você a acompanhar já já uma reportagem sobre o projeto Família Acolhedora. E eu conheci de perto uma família que acolhe aqui em nossa cidade. É já já. Tá certo, Tati. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Olá, Ana. Muito bom dia. Na tarde de sexta-feira, as escolas municipais aqui de Três Lagoas recebeu um kit didático contando histórias e lendas de Mato Grosso do Sul que serão aplicados entre os alunos do sexto ao nono ano. Daqui a pouco, todos os detalhes. Vamos agora com o destaque do Flávio Veras. Bom dia, Flávio. Bom dia, Ana Cristina. Hoje nós traremos informações sobre uma atualização na Carteira Nacional de Vacinação que pode facilitar aí a vida dos pacientes. Já já toda a nossa equipe trazendo informações ao vivo aqui no RCN Notícias. Seis horas e trinta e seis minutos. Seis e trinta e seis. E agora chegou o momento da gente conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta segunda-feira, a previsão é de tempo firme com sol e variações de nebulosidade devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. Há probabilidade para chuvas de intensidade fraca entre a tarde e a noite. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 17 graus e a máxima de 31 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 16 graus e a máxima de 24 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima é de 16 graus e a máxima de 24 graus. Em Inocência, a mínima é de 13 graus e a máxima de 23 graus. Em Água Clara, a mínima é de 16 graus e a máxima de 23 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar neste momento aqui em Três Lagoas? Bom dia para você. É, Ana, bom dia. Parece que vai fazer friozinho, viu? É. Hoje, assim que levantei, 4 horas da manhã, estava 20 graus e a temperatura neste momento em Três Lagoas está em 17. Ou seja, temperatura caindo. Umidade relativa do ar em 93% e isso explica aí essa umidade alta com esse tempo nublado que a gente está acompanhando aí pelas imagens do Edis Carlos, para você que está ligado com a gente pela TVCHD e pelas nossas redes sociais. É, belíssima a imagem hoje aí do tempo em Três Lagoas, tempo nublado, né? Isso mostra que a temperatura realmente está diferente da semana passada. E nós vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas, porque o Rodrigo Lucas tem mais informações para a gente do tempo. Rodrigo Lucas, o tempo amanheceu nublado hoje em Três Lagoas, nuvens aí, tempo meio carrancudo, tem previsão, então, de chuva para hoje e a gente falou que a temperatura mínima agora está em 16 graus. Mas pode cair ainda mais nesta semana, é isso? Bom dia para você. Pois é, Ana, bom dia para você e a todos que acompanham o RCN Notícias nessa manhã de segunda-feira. Pois é, como vocês estão acompanhando nessa manhã de segunda-feira, o tempo carrancudo, o tempo fechado aqui em Três Lagoas, mas a previsão é que daqui para tarde o sol possa sair, o sol dê as caras aqui para Três Lagoas e as temperaturas esquentem um pouquinho mais. Nesse momento, mínima de 17, máxima chegando aí a casa dos 24 graus, não passando disso. Nós falávamos na semana passada sobre essa frente fria que poderia chegar ao Mato Grosso do Sul e, consequentemente, chegaria até Três Lagoas, pois ela chegou. E essa semana, para quem gosta de frio, o tempo vai ser propício, porque os termômetros marcam mínima de 5 graus para Três Lagoas no fim de semana. Então, vai ser muito frio. Só para você ter uma ideia, nesse momento, nós temos aí mínima de 17, máxima de 24 graus. E amanhã, a mínima prevista é de 9 graus e a máxima aí chega a casa dos 20 graus. Então, tempinho friozinho para quem gosta desse tempinho. Tira a blusa de dentro do guarda-roupa, porque essa semana vai utilizar e utilizar e muito. Como eu falei, a mínima de 5 graus vai ser registrada no sábado. De acordo com o clima-tempo, essa vai ser a mínima que Três Lagoas vai registrar. Mas, olha, durante a madrugada, provavelmente vai esfriar um pouquinho mais. Então, o Três Lagoense vai ter que tirar a coberta aí do guarda-roupa, dormir agasalhado, porque o friozinho chegou e chegou com tudo em Três Lagoas. Viu, Ana? Volto com você no estúdio. Exatamente. Obrigada, Rodrigo. Olha, gente, então já vai preparando, viu? Vai preparando os agasalhos, porque tem mais frio previsto aí para esta semana, não só em Três Lagoas, mas em todo o Mato Grosso do Sul, no país, né? Tem uma frente fria chegando no país e os termômetros vão despencar ainda mais no decorrer desta semana. Hoje, na verdade, vai ser uma temperatura gostosa, né, Antônio Luiz? Eu gostei, é. Eu também gostei, assim, não está aquele frio, 17 graus agora, é porque também não está ventando, não está aquela sensação de frio, né? Está uma temperatura, confesso que eu gostei. Muito boa, se fosse sempre assim... Eu achei que fosse ser mais frio hoje, segunda-feira, mas no decorrer do dia, os termômetros devem despencar um pouco mais, viu? Principalmente por volta... É, como o Rodrigo falou aí, né? A gente vai ter uma terça-feira bem gelada, viu? Hoje, inclusive, no finalzinho da tarde, por volta das 5 horas, os termômetros vão reduzindo ainda mais as temperaturas, vão despencando, então, friozinho, vai ter friozinho à noite, viu, gente? É, já prepara a cobertinha, né? E tem previsão de chuva, inclusive, até às 10 da manhã tem alerta, né? Foi emitido uma alerta aí de vento aval, né? Possibilidade de ventos fortes aí. Já teve bastante chuva nesse final de semana, né? E esse final de semana ventou bastante, sábado, né? Sábado à noite ventou bastante, né? Galhos quebraram bastante aí em algumas regiões aqui da cidade. Mais ou mais, foi tudo tranquilo, né? Mas, então, gente, para quem gosta do friozinho, olha aí, boa notícia, frio chegando aqui em Mato Grosso do Sul nesta semana, né? Para quem não gosta do calorão, para quem já estava com saudade do friozinho, o friozinho está chegando, né, Clóvis? Bom dia, obrigada pela audiência, né? A Francinete Lima também está na sintonia. Ela diz, bom dia, né, Cristina? Estou aqui em Cianorte, no Paraná. Menina, que está um frio. Eu não gosto de frio, pois é, no frio eu tenho muita dor no corpo. Eu trevo tudo, ela colocou aqui, né? Trava tudo. Trava tudo, né, ô, Francinete? É verdade, né, Totó? No friozinho a gente sente dor para tudo quanto é lado, né? Está fácil não, hein? Obrigada, viu, Francinete? No Paraná, então, está frio, né? Aqui está gostosa a temperatura, viu? A Selma Carneiro também na audiência, né, Selma? Bom dia. Ela diz, olha, nem lua de sangue, nem branca, nem azul. Ontem teve, né, lua de sangue, né? Eu não vi nada, viu, Antônio Luiz? Também não, estava muito tarde. Não vi nada, viu? Quem viu? Eu não vi nada, nada, nada. E outro tempo estava nublado aqui também, né? Não deu para a gente acompanhar. E foi em torno de meia-noite, uma hora da manhã. É, eu não vi nada, viu? Estava dormindo. Eu vou te dizer, viu? Tem que ter muita paixão para ver. É, para acompanhar isso, né, gente? Deixa eu ver quem mandou recadinho para a gente. Aqui o Clóvis Ribeiro. Bom dia, Ana, para toda a equipe. Olha, que vocês têm uma semana abençoada, com frio, né? Uma ótima semana, com friozinho, viu, Clóvis? Tem frio aí nesta semana, a gente falou. A Jaqueline Lopes Paz também na audiência, né, Jaque? Bom dia, obrigada pela sintonia. O Edmilson João, ele diz, olha, aqui em Água Clara já está 18 graus. Aqui está um grau a menos, viu, Edmilson, do que aí? Aqui já está 17 graus, viu? O Cícero Flamenguista também na audiência, desejando uma ótima segunda-feira para todos. O Vanderlei Rodrigues, olha, está frio. A Viviane Oliveira também, desejando uma boa semana. A Ana Souza, desejando um bom dia para todos da TVC. A Noemi Medeiros também na sintonia, né, Noemi? Bom dia, lindona. A Elisete Silva também na sintonia. A Maica Borges, bom dia. O Osmar também já está aqui comigo. O Valdemir Fonseca já está na sintonia, bom dia. O Osmar Alves também, o Francisco Bandeira. A Isabel Cristina, oi Isabel, bom dia, obrigada pela audiência, viu? A Maria Cícera da Silva também está aqui comigo. O Rodrigo José Ferreira também na audiência. O Reinaldo Rojas, bom dia, Reinaldo, um ótimo dia para você. A Lívia Carolina está dizendo, está frio mesmo. A Lívia mora na fazenda, e na fazenda é mais frio, geralmente, né? Na zona rural fica mais friozinho, né, Lívia? O Marco Shoa também na audiência. O José Barbosa, Joselaine Braga, bom dia. A Sônia Mariano desejando um bom dia para a gente. Que Deus abençoe a nossa semana. Em nome de Jesus, está um tempo muito bom. Está mesmo, né, Sônia? Amém. Que seja uma semana abençoada. Temperatura gostosa nesta manhã de segunda-feira aqui em Três Lagos. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Agora são 6 horas e 44 minutos. 6 e 44. Já já a gente traz as informações do setor policial. Vamos falar de um bandido que foi morto aqui, né, durante invasão em uma fazenda aqui em Três Lagos. Tentou roubar essa fazenda, se deu mal. Já já todos os detalhes. Porque a gente vai falando de coisa boa agora, gente. Mês que vem é aniversário de Três Lagos já, viu, gente? Falta menos de um mês. Hoje é dia 16. Menos de um mês para o aniversário da cidade. Dia 15 de junho, Três Lagos completa 106 anos de emancipação política, administrativa, né? Então já começa todos os preparativos aí para o aniversário de Três Lagos. E neste ano, gente, o desfile de aniversário da cidade será na área da Antiga Noroeste do Brasil, aqui no centro da cidade. E essa área, para vocês terem uma ideia, a gente vai ganhar, inclusive, um terminal rodoviário, será construído ali no espaço. E também uma cidade natal será construída ali. Eu conversei com o prefeito Ângelo Guerreiro, que falou a respeito das obras que estão em execução na área que pertencia à Antiga Noroeste do Brasil. Vamos acompanhar. A área da Antiga Noroeste do Brasil, NOB, no centro de Três Lagos, aos poucos vai tendo nova destinação. Depois do prédio da Estação Ferroviária e do barracão da Antiga Ferrovia, que foram restaurados, além da construção da Feira Central, a Prefeitura já está desenvolvendo um projeto no local, que é a pavimentação e o calçamento da área entre a Avenida Rosário Congro até a Rua Duque de Caxias. A linha ferra que passava na lateral da Avenida Rosário Congro, no trecho entre essas vias, foi retirada e o espaço, que antes dava lugar a mata e lixo, se transformou em um canteiro de obras. Um projeto de intersecção entre as avenidas Rosário Congro, Filinto Miller, Clodoaldo Garcia e Custódio Andrés está em execução. Segundo o prefeito Ângelo Guerreiro, esse projeto será executado em etapas. A partir do momento que eu consegui essa concessão de uso para 30 anos, já comecemos a trabalhar com a equipe técnica de projetos para poder estar desenvolvendo algo para esse local. E, por sinal, já com a interseção da Avenida Rosário Congro, que todos já estão observando, esse encaixe que vai interligar na Avenida Nova, que é a Custódio Andrés, vai ser um eixo ali entre a Filinto Miller, a Clodoaldo Garcia, Rosário Congro e Custódio Andrés. E a NOB, que precisaria ter esse olhar, isso há muitos anos, principalmente as ruas, a Vielas. Eu desenvolvi esse projeto com várias etapas. A nossa equipe já está em outra lateral, também já fazendo outras pavimentações. E nesse local onde nós estamos aqui, aonde tem que ficar pronta até o dia 15, Ana. Que eu já intimei a empresa, até por sinal, para que nós não impedimos nenhuma rua no aniversário, com uma arquibancada, com certa movimentação, porque não é somente o dia do desfile. Nós temos aí cinco dias antes de montagem e isso acaba atrapalhando o ir e vir das pessoas. A Lagoa é um excelente local, mas é muito utilizado, tanto por ciclistas como condutores de veículos. Então, não mais vai ser lá, vai ser aqui o desfile da cidade, aonde nós vamos montar arquibancada, aonde as bandas vão passar, os veículos que vão desfilar. E realmente, aqui ao fundo da estação, eu estou desenvolvendo, só estou aguardando eles me apresentarem, já o croqui do projeto, que é a cidade do Natal. A cidade do Natal, para que as pessoas talvez não tenham conhecimento, mas especificamente só para o Natal, não. A cidade do Natal, ela vai funcionar anual, no decorrer dos 12 meses. Claro que especificamente no mês de novembro a dezembro, ela é utilizada as casinhas com os enfeites natalinos. Fora disso, essas casas são aproveitadas, vamos supor, para artesões, para poder fazer aí os seus comércios. E é desenvolvido cada canto dela, uma na ponta, outra na outra, uma lanchonete também, para poder atender as entidades. Com o palco ao meio, vai ser toda coberta, a mesma moldura da estrutura da feira central, para vir o combinado, que vamos interligar a cidade do Natal com o Shopping Popular, com a feira. E é onde nós estamos desenvolvendo outro projeto junto à cidade do Natal, uma fonte, uma cascata de água, para que realmente esse local, ele seja resgatado, seja visitado e ofereça uma condição, tanto às pessoas que aqui vão vir à noite, e ao mesmo tempo um conforto para poder ter um estacionamento mais adequado. E algumas ruas já foram abertas aqui, aqui vai ter, as pessoas vão ter acesso aqui, ou esse espaço vai ser fechado, prefeito? Não, vão ter acesso, sim. Isso aqui é natural, isso aqui, os moradores da NOB, elas, fora das festividades, elas vão ter o acesso normal. Agora, aqui atrás da antiga estação, aqui vai ser um calçadão. Então, aqui eles não vão ter acesso, veículos aqui, a lateral da Maria Fumaça, que vão ter essa pavimentação, ela vai continuar, ela vai fazer uma interseção ali, para interligar nas demais vielas e ruas aqui existentes da NOB. Onde nós estamos aqui, nós estamos aguardando também um croquis com os projetistas do terminal de embarque e desembarque, que seja mais confortável, ao mesmo tempo com uma lanchonete de pequeno porte, que nós podemos estar passando por alguma entidade para que ela zele do banheiro, que não fique da mesma forma aquele banheiro da praça central ali, que hoje é um tormento. Então, tudo isso está sendo estudado com muita cautela, com muita responsabilidade, para que realmente esse local seja visitado. Já estamos desenvolvendo, já pedi para a equipe uma revitalização de todos os canteiros central da Rosário Congro, tendo em vista que já tínhamos ele pronto, que era para o Banco CAF. Mas como, por conta de tudo que houve da pandemia, o recesso do tesouro, da aprovação, nós estamos, estou dando uma diminuída e executando com fonte do município e com receita, que eu trabalho aí com o governo do Estado, que tem nos ajudado muito em recursos, na parte da saúde, na parte da infraestrutura. Então, por conta disso, que nós estamos dando conta desse volume de obra que nós temos hoje. E essas obras ficam prontas para quando, prefeito, desse projeto que o senhor falou? Bom, aqui nós estamos em etapas, né? A revitalização do canteiro da Rosário Congro, e não é só a revitalização dele, como também da Antônio Trajano, da estação até a Matriz. É claro que a partir da finalização do projeto, aí ele vai para a licitação. Então, essa onde nós estamos aqui, acredito eu, que essa obra dessa interseção da Rosário Congro seja concluída até o dia 10 de junho, ela está pronta. Aqui nós estamos com duas etapas, duas frentes. Uma com a empresa e a outra com o nosso, por conta própria, que é o município que está fazendo a pavimentação de lateral. Então, aqui, creio eu, que até o dia... creio não, até o dia 10 tem que ficar pronto. Aqui não é pensarmos positivo, porque já temos uma programação. O desfile da cidade vai ser aqui na área central, lateral, com a Avenida Rosário Congro, onde nós vamos ter o espaço para todos os papais, as pessoas que vão vir prestigiar, ter aí o seu espaço para poder estacionar os seus veículos. O prefeito Ângelo Guerreira adiantou que a tradicional festa do folclore de Três Lagoas será realizada neste ano novamente, depois de ter sido interrompida em 2020 e 2021, devido à pandemia da Covid-19. Agora, com a pandemia sob controle, será realizada novamente na área da NOB. Que a frente, né? Com certeza vai ser aí, né? Então, já são duas programações logo em sequência. Nós já estamos trabalhando também, pesquisando shows, tudo mais, né? Festa do folclore, já estamos aí cotando que é Leonardo, Rio Negro Solimões, para poder... tem dois anos que os Três Lagoenses estão sem as festividades. Não é só trabalhar, não. Nós temos que proporcionar também essa alegria a todos. Então, no dia 15, nós vamos ter a apresentação aqui das bandas que estarão participando. No dia 16, nós teremos a apresentação novamente que as pessoas que não puderam vir na inauguração da feira, que é o motoqueiro lá do Jacaré do Brejo, vai fazer de novo essa apresentação na quinta. Na sexta-feira, o Jacaré do Brejo vai também fazer a apresentação, também para alegrar os moradores do Novo Oeste e Orestim, vai ser lá a apresentação deles. Estamos negociando também um dia na exposição de portões abertos para a população também, que não tiver condições para poder participar também. Então, tudo isso agregando as festividades para todos os Três Lagoenses. Não vai ter show no aniversário da cidade? Não, não. É na exposição. Para que não atrapalhamos, eu acho que temos que, da melhor forma possível, respeitar. Então, os shows que deveriam ser no aniversário da cidade, estou transferindo eles para a festa do folclore, que é logo em sequência. Guerreira adiantou que não será lançado neste ano um pacote de obras no aniversário da cidade. Ele explica o porquê. Eu não tenho lançamento de obras em aniversário da cidade, eu não tenho inauguração. Todo mês nós lançamos obras, todo mês nós entregamos obras. Então, as pessoas estavam acostumadas, parece que só era inauguração, só na época do aniversário da cidade e assinatura de ordem de serviço só no aniversário da cidade. Não, com o Guerreiro não tem isso, não. Entra janeiro e sai janeiro, mês a mês nós estamos dando ordem de serviço. Nós temos obra em tudo quanto é canto da cidade. É um governo municipalista, bairrista, que vem fazendo esse investimento em diversos lugares. Claro que nós gostaríamos de estar mais avançado, mas também somos limitados. É, está aí então o prefeito Ângelo Guerreiro anunciando essas obras, esses investimentos, essas novidades. Quanta coisa boa prevista para Três Lagoas agora, no próximo mês, aniversário da cidade. Conforme o prefeito disse, não tem previsão de lançamento de um pacote de obras, porque todo mês a prefeitura, a administração municipal tem autorizado obras, tanto que tem várias obras em execução aqui no município. Agora, para o próximo mês, então, a novidade será o desfile, o desfile cívico-militar, que vai acontecer pela primeira vez na área da antiga noroeste do Brasil, na NOB, nessa avenida, nessa rua que está sendo construída, pavimentada ali, que é a continuação da avenida Custódia Andrias, que passa bem ao lado ali da antiga estação ferroviária, paralelo à avenida Rosário Congro. Então, o prefeito está acelerando o pessoal ali para que entregue essa obra antes do dia 15, porque no dia 15 vai acontecer o desfile ali no local, né? Anteriormente, antigamente, o desfile cívico acontecia na avenida Antônio Trajano, em frente à Praça Ramstabt, com a concentração ali na praça. Depois teve ano que aconteceu na circular da Lagoa Maior, em 2019, foi o último desfile que teve, e depois veio a pandemia. Ficamos dois anos sem o tradicional desfile. Agora, com a pandemia sob controle, a prefeitura volta a realizar o tradicional desfile cívico, desta vez, na área da antiga noroeste do Brasil. E ali naquele espaço, conforme adiantou o prefeito, será também, gente, construída uma cidade natal. Para quem não sabe, lá na capital, em Campo Grande, tem essa cidade natal, é um espaço, né? Que todo final do ano fica decorado, com enfeites natalinos, né? E o prefeito vai fazer o mesmo aqui em Três Lagos. Só que não vai ter uma destinação só para o final do ano, não. Conforme o prefeito disse, no ano todo, esse espaço será utilizado. Pelos artesãos que vão vender os seus produtos ali, vai ter uma lanchonete também, que será construída ali naquele local. A ideia é ocupar aquele espaço, né? Esse espaço que, por tantos anos, serviu aí para... Com um matagal, né? Tinha aquelas locomotivas velhas ali, cheio de mato, andarilhos, né? Moradores de ruas ficavam ali. Hoje a gente já vê que está totalmente diferente esse espaço da antiga noroeste do Brasil. E ali também, próximo àquele barracão onde está a Maria Fumaça, a locomotiva, o prefeito vai construir ali um terminal rodoviário, né? Então, o terminal rodoviário vai sair da praça, aquele ponto de ônibus que tem ali, vai ser construído um mais moderno ali ao lado da antiga noroeste do Brasil, até para que as pessoas tenham um espaço melhor, né? Banheiros mais limpos, uma entidade, conforme o prefeito disse, deve ficar responsável para manter aquele espaço limpo, assim como acontece na rodoviária. Então, são as novidades para esse espaço da antiga noroeste do Brasil, né? Vai ficar bem bacana mesmo esse projeto. E a gente fica torcendo para que dê certo, porque tantos anos, esse espaço abandonado, a cidade merece ter essa preservação desse patrimônio histórico. E aí fica a gente aguardando, né? Na expectativa também para o aniversário de Três Lagoas, né? Agora, no próximo mês, vai ter desfile, vai ter várias comemorações, aí a apresentação do motoqueiro Jacaré do Brejo, aquele que apresentou na inauguração da feira, e serão três dias de comemorações, né? Começa na quarta-feira, dia 15, quinta-feira, dia 16 também, nova apresentação, desfile de novo, para quem não acompanhou na quarta, e na sexta-feira vai ter apresentação, inclusive, lá no Novo Oeste do Jacaré do Brejo, né? Então, são as atividades, as ações previstas aí para o aniversário de Três Lagoas. E para agosto, o prefeito já adiantou também que vamos ter novamente a festa do folclore, né? A tradicional festa do folclore, que também ficou suspensa aí por dois anos, por conta da pandemia, retoma a festa do folclore, ali no espaço também, da antiga Noroeste do Brasil, onde aconteceu nos últimos anos, né? Naquela área ali, ao lado daquele bosquinho, e vai ser ali. E o prefeito já adiantou que está tentando, né? Contratar o show do Rio Negro de Solimões e do cantor Leonardo para se apresentar na festa do folclore, né, gente? São os eventos voltando novamente. Tomara que a pandemia permaneça assim, controlada, né? Com a saúde tudo ok, para que a população volte a ter direito, né? A frequentar esses locais, às festas, aos eventos. Afinal de contas, o prefeito disse muito bem, não é só trabalhar, né? As pessoas precisam de ter momento de lazer e de descontração também. Agora são sete horas e um minuto, sete e um. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. Às sete horas e um minuto, o Alfredo Neto chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, neste final de semana, deu ruim para um bandido aqui em Três Lagoas, hein? Bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Infelizmente, Ana, terminou de forma trágica uma tentativa de roubo. Um ladrão, o pessoal da cidade já não tem tranquilidade. Os do campo também já não estão tendo mais paz. Já, outrora, quem acreditava que iria para o campo para ter um pouco de paz. Nem lá os pobres trabalhadores estão tendo tempo, paciência e paz. Porque, aproximadamente, Ana, 80 quilômetros de estrada, estrada de terra, uma estrada em péssimas condições, MS-320. Vou falar a verdade. Foi uma hora e vinte minutos de moto. Indo, acompanhando a viatura da polícia, cheguei lá com o braço, praticamente adormecido. Imagina esses ladrões que foram de madrugada. Era por volta das cinco horas da manhã, quando uma dupla de ladrões foi até uma fazenda, aproximadamente 80 quilômetros de Três Lagoas, na região do Campo Triste, para poder fazer um assalto. O famoso abigeato, roubargado. Eles, primeiramente, iriam render o caseiro, iria dominá-lo, para poder, posteriormente, fazer um crime contra os gados, abater ou carregar em algum caminhão. Um dos criminosos, um de 39 anos, identificado como Jerônimo Anselmo Vieira Neto, de 39 anos, acabou arrombando a porta da casa onde vivia um caseiro ali, de 67 anos, depois da ocorrência feita, foi confirmada a idade dele, de 67 anos, acabou surpreendendo o idoso e, armado com um revólver e também com uma faca, tentou anunciar o assalto. O idoso, assustado, reagiu, conseguiu lutar com o marginal, que, durante a briga ali, o entreviver, os dois acabaram caindo no chão. Esse idoso pegou o revólver, que estava com Anselmo, e desferiu um disparo de arma de fogo, que atingiu a altura da axila, de baixo para cima, o que demonstra que ambos estavam no chão. Anselmo conseguiu correr, a cerca de 300 metros, até parar, numa cerca, de frente a um plantio de eucalipto, que tem na frente da fazenda, e gritou para o companheiro, me passa a arma, ele está vindo, me passa a arma. O companheiro, de dentro do mato, acabou disparando na região ali, na direção da casa, e acertou, possivelmente, o parceiro de crime. É o que acreditam a polícia, ainda, no momento. A gente precisa, do lado da perícia, para poder, fazer aí, análise. Se foi o tiro, do marginal, do comparsa, que acertou, a cabeça de Anselmo, que levou o tiro na nuca, e veio a óbito no local, ou se foi, um dos disparos, efetuados ali, pela vítima, que tem uma espingarda. A polícia militar, foi chamada, foi até o local, a força tática, e também, a patrulha rural, fizeram buscas, nas fazendas em volta, das plantações de eucalipto, encontraram, a bolsa, utilizada pelo segundo marginal, que fugiu, e a moto, uma Suzuki, e essa amarela, abandonada, no Matagal. Moto essa, que estava, com uma pequena mancha de sangue, que leva a acreditar, que esse segundo, envolvido no crime, estaria ferido. A polícia militar, fez rondas, a polícia civil, o corpo de bombeiros, e a fone prévia, que é a funerária, que faz a retirada, dos corpos, de situações, criminais, e leva para o imó, também estiveram no local. Após o trabalho, da perícia técnica, foram avistados, duas perfurações, no corpo, de Anselmo, Jerônimo Anselmo, uma na axila, e uma na nuca. Ele, foi decropiciado, levado para o imó, e depois, liberado para que a família, pudesse retirar o corpo, e fizesse o velório, e o sepultamento. A polícia militar, por meio da Força Tática, e também da Patrulha Rural, fizeram rondas, durante o período da manhã, às 11 horas, aonde, ao horário que a gente chegou, ali na região da fazenda, até o final da tarde, e não encontrou, esse segundo criminoso. O que leva, a polícia acreditar, Ana, é que havia um segundo carro, um segundo veículo, parado nas imediações, esperando que essa dupla, entrasse na residência, dominasse o idoso, algemasse, ou amarrasse ele, para que eles pudessem, escarnear o boi, ou então, ajeitar ali, uma quantidade de, animais, em um canto, para que fosse embarcado, num caminhão, ou eles matassem, esse boi, e assim passassem, para o carro. E que após essa tentativa, de roubo frustrado, esse comparsa, teria corrido, adentrado nesse veículo, que estava à espreita, esperando o sinal verde, para que ele se aproximasse, e de lá, dado no pé. A polícia civil, trabalha investigando o caso, infelizmente, o proprietário da fazenda, junto com o funcionário caseiro, que passou momentos de terror, na manhã de sábado, com esses bandidos, na residência dele, foram levados para a delegacia, por conta de duas espinhardas, que haviam dentro da residência, uma calibre 32, e outra calibre 22, acabaram presos, por posse irregular, de arma de fogo. Um advogado, que acompanhou eles, pagou a fiança, e eles foram liberados, para responder também, esse processo de liberdade. O idoso, que reagiu, a essa tentativa de assalto, teve aí, a legítima defesa garantida, mesmo assim, vai responder, pelo crime de homicídio, até que o caso seja entregue, para a promotoria, ou para o júri, para que seja dado, seguimento, ou não, dependendo do entendimento, da promotoria, aqui em Traslagoas. Ana? Exatamente, Alfredo Neto, é o que você colocou, bem no início, nem na zona rural, o pessoal tem sossego, tem paz, está lá o senhor, idoso, já trabalhando, de boa, e aí vem esses bandidos, atormentar, tirar a paz, dessas pessoas, lembrando, que tem muitas pessoas, que moram na zona rural, que tem porte de arma, é importante esses bandidos, ficarem atentos, porque está na zona rural, que acha que o pessoal, não anda armado não, o pessoal tem porte de arma aí, é importante esses bandidos, ficarem atentos a isso, é lamentável, essa situação, a gente lamenta muito, pelo senhor, pelo idoso, que estava lá de boa, tranquilo na sua casa, lá dormindo de madrugada, ainda acorda, com esses bandidos, indo lá tirar a paz, a gente viu aí na mochila, inclusive até cachimbo, craque, usuário de droga, tudo gente boa, né Alfredo, tudo gente boa, né? É Ana, ali tinha um cachimbo de craque, ao lado tinha uma faca, de 40 centímetros de lâmina, dentro da residência do idoso, foi encontrado, um punhal, que era, de um dos criminosos, que deixou correr, durante a fuga, do lado da cabeça, da, de Anselmo, havia um projétil, que não conseguiu transfixar, ou, possivelmente, com a mexida, ali, do cadáver, por conta do, da perícia, deva ter retornado, e caído, um calibre, um projétil, de calibre 38, o que demonstra, que os ladrões, estavam armados, já que o armamento, encontrado dentro da fazenda, foi, um, duas espingardas, 32 e 22, lembrando, que geralmente, nesse lugar, eu não conseguia, encontrar nos arquivos, que eu tirei bastante foto, fiz bastante imagem, foi encontrar, algumas fotos, que eu tinha feito, de patas de onça, que estavam ali, naquela região, na beira da estrada, a gente estava ali, andando, eu e os policiais, vendo algumas pegadas, que tinham, e a gente estava vendo ali, as pegadas de onça, o que demonstra, que locais como esse, os trabalhadores rurais, têm, sim, arma de fogo, para se proteger, porque, esses animais, a gente, é claro, a gente pede, para que, não seja, caçado, mas, uma questão de, defesa pessoal, na madrugada, quando eles vão ali, apartar o gado, vão retirar o gado, para poder, retirar o leite, eles acabam, precisando, utilizar esse armamento, caso seja necessário, se defender, então, geralmente, esses rapazes, que saem da cidade, e vai para esses locais, para poder cometer, esse tipo de crime, corre o risco, muito grande, de terminar, como acabou, aí, para o Jerônimo, Anselmo, que já tinha, passagens por homicídio, em 2011, ano, em 2011, ele acabou, esfaqueando uma pessoa, no bairro Nossa Senhora Aparecida, pessoa essa, da mesma idade dele, na época, que acabou ouvindo a obra, por motivos úteis, após uma discussão, agora, o inquérito policial, segue investigado, pela, primeira delegacia, de polícia civil, também, a segunda, e o SIG, que estão, à frente desse caso, investigando, para tentar localizar, tentar identificar, quem se comparsa, que foi com o Jerônimo, naquele dia, fazer esse tipo de crime, se existem mais pessoas, e para que eles iriam, repassar essa carne, se eles foram contratados, para fazer esse crime, se eles, tinham, a pretensão, de escarniar esse gado, e vender, para algum, açougue regular, algum tipo de comércio, regular, de que jeito, e tentar impedir, que crimes como esse, ocorra, e que as pessoas, não acabem consumindo, de forma errônea, esse material, impróprio, do consumo, que é abatido, ali no meio do pasto, sem nenhum tipo de higiene, cometido, por criminosos, que fazem, esta ação. Ana, daqui a pouco, eu volto, para continuar falando, de tragédia, infelizmente, um corpo, de um homem, de 39 anos, foi encontrado, dentro de um poço, aqui em Brasil, na noite de ontem, daqui a pouco, todos os detalhes, Ana. Tá certo, Alfredo, obrigada pela tua participação, né, você pode ter certeza, que esse bandido aí, não atormenta mais, né, é isso gente, a gente não quer isso não, mas entrou para o mundo do crime, se prepara, que esse é o fim, ou é cadeia, ou é morte, né, o cidadão estava lá, tranquilo na fazenda, de boa, e quando o Alfredo coloca, tem que ter arma, né, para se proteger dos animais, tem que ter arma para se proteger dos animais, desses humanos mesmo, desses bandidos, né, tá certo, o senhor lá, ele estava de boa, trabalhando na casa dele, o errado é quem foi lá, aprontar, querer roubar, né. 7 horas e 12 minutos agora, 7 e 12, daqui a pouquinho, a gente volta com mais informações do setor policial, daqui a pouquinho também, as vagas de emprego para esta segunda-feira, na Casa do Trabalhador, temos muitas informações do RCN Notícias, desta segunda-feira. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você, a CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias, Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma, construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565, telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos, fazendo de Três Lagoas uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores, pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RICN Notícias 7 horas e 13 minutos agora, 7h13. Bom dia, muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. A Maria Terezinha Lima, ela está dizendo, Olha, bom dia, Ana Cristina. Esta tragédia foi aqui perto onde moramos, né? Estamos muito preocupados. Foi numa fazenda lá próximo ao distrito de Garcias, né? E os proprietários ali, as pessoas que moram nos sítios, nas fazendas, estão preocupados aí com essa criminalidade também na zona rural. É importante que a patrulha rural, que a polícia militar também reforce as rondas, né? O trabalho de rondas aí nessa região da zona rural de Três Lagoas também, né? A Maria Terezinha e o pessoal aí andar preparado também, armado, né? Quem tem porte de arma aí é importante, o pessoal também está seguro, né? Obrigada pela audiência. Um abraço para todos os moradores aí da região da zona rural, de Garcias, Arapuá. Muito obrigada pela audiência. A Cris Oliveira Simões também está aqui comigo, né, Cris? Bom dia, obrigada pela sintonia. A Otair Pedro da Silva também, o Vanderlei Rodrigues, parabenizando o prefeito, né? Agora, em pouco, nós falamos de obras, investimentos, novidades aí para o aniversário da cidade, né? Obrigada, Vanderlei. O Edmilson Borges também na audiência. A Maria Francisca, quem mais mandou recadinho para a gente aqui pelo WhatsApp do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e TVC. A Loide Bueno também acompanhando o nosso jornal. Bom dia. A Celina da Silva, né, ela olha só, né, ela diz, olha, levanta e pede a Deus para enviar seus anjos, para ficar dentro ao redor da fazenda, para não deixar eles entrarem todos os dias, porque para Deus, Deus guarda todos do mal, né? É verdade, Celina. Obrigada pela audiência. A Vanessa Aguiar também na sintonia. Aqui pelo WhatsApp da Cultura e da TVC, a gente também recebeu vários recadinhos já nesta manhã. O José Souza está dizendo que no local que ele estava trabalhando, né, hoje pela manhã, estava 12 graus. Agora ele já chegou em casa, já está de folga, né, ô José? Agora está mais gostoso aqui em Três Lagoas. Obrigada pela audiência, viu, José? A Maria Derlinda também na sintonia, já já eu leio o seu recadinho. A Gerlinda também mandou um recadinho para a gente, ela diz, bom dia. A Lua ficou muito bonita, ela fez uma foto da Lua. Já já vou mostrar a foto que você fez, viu, Maria? Ô, Gerlinda. O Aparecido Jesus também na audiência, né? Ele diz, bom dia, Ana Cristina. Se todos se dessem mal assim, seria bom, né? Sou a favor de todos terem arma. Obrigada, Aparecido Jesus, pela audiência. O Almir Lopes também na sintonia, já mandou um recadinho para a gente. A Marlúcia também, ela desejando um bom dia, uma semana abençoada para todos. Está curtindo esse friozinho, né? Um ótimo trabalho para vocês. Obrigada, viu, Marlúcia? O Ribamar também na audiência. Bom dia, Ana. Sou Ribamar aqui do Jardim Alvorada, ligado nas notícias do RCN Notícia, o melhor programa jornalístico de todas as manhãs. Obrigada, Ribamar, pelo carinho, pela audiência, tá bom? O João também na audiência, ele diz, bom dia, Ana. No dia 15 de junho, eu faço aniversário. Olha que legal, o João faz aniversário no mesmo dia do aniversário de Três Lagoas. E o meu é no dia 14 de junho, viu, João? Não, é, vai, pode preparando aí, viu, Antônio Luiz, presente, viu? Ah, claro, tá bom. Sempre sofre, viu? Sempre, né? Olha a lua pra você, olha. Olha ali a lua que a nossa ouvinte fez, lua de sangue, né? Ela conseguiu fazer, ficou legal a foto que a, deixa eu ver quem que fez aqui, a Gerlinda, né, Gerlinda? Ficou bacana a foto que você fez, viu? O Aparecido Jesus, deixa eu ver quem mais manda o recadinho, a Margarete Lopes. Bom dia, Margarete, friozinho, né? Já indo trabalhar também. O Gilson Dias, ele diz, bom dia, Ana, pra você e pra todos os ouvintes e telespectadores. Uma ótima semana. A Ricarda Maria, no Jardim Alvorada, diz que adora, gosta desse tempinho. A Elizabeth também está aqui comigo, ela diz, tá frio, Ana. Seu Divino Teodoro também na audiência, né, Seu Divino? Um abraço, obrigada pela sintonia. A senhora, toda a família e a esposa, viu? A Martinha lá do Jupiá, enfim, a todos vocês. Já, já a gente continua interagindo e mandando mais recadinhos. Agora são 7 horas e 18 minutos, 7 e 18. Vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas? Vamos falar das ofertas e oportunidades pra esta segunda-feira, né? Início de semana. Rodrigo Lucas, como que estamos de vagas de emprego aí na Casa do Trabalhador? Bom dia pra você. Bom dia, bom dia. Bom dia novamente a você, Ana. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias nessa manhã de segunda-feira, nesse comecinho de semana. E olha, Ana, a agência aqui de Três Lagoas começa com 261 vagas. São oportunidades pra diversas funções. Oportunidade pra você que quer ser reinserido ao mercado de trabalho, você que tá procurando emprego, quer voltar aí ao mercado de trabalho, a opção pra você. Eu estou aqui com a Cleo Fontoura, ela que tem a função de apoio à gerência aqui da Casa do Trabalhador de Três Lagoas. Cleo, bom dia. Fala um pouquinho pra gente sobre o atendimento. A gente já sabe que pra facilitar o atendimento, é necessário que o usuário, ele baixe o aplicativo. E esse aplicativo, ele já facilita tudo, porque já chega aqui e já está agendado o atendimento, né? Bom dia. Ótimo dia pra você. Ótimo dia, população de Três Lagoas. Ótimo dia aos nossos trabalhadores. Realmente, é isso mesmo. Houve uma mudança, né, na nossa forma de atendimento e acompanhando aí, né, a mudança que está tendo no mundo, até posso dizer assim. E hoje nós usamos o aplicativo, tá? Esse aplicativo você tem que baixar no Play Store, a OMS contrata mais para trabalhadores. E ele já te dá a oportunidade de agendar o seu dia e o seu horário pra atendimento aqui na Casa do Trabalhador. E também te dá a possibilidade de ver as vagas do dia. E pra hoje são 261 vagas, várias oportunidades pros Três Lagoenses, né? Realmente, nós temos várias oportunidades para os Três Lagoenses, por isso a gente pede aos trabalhadores que estão desempregados, né, que procurem baixar esse aplicativo. Quem tiver dificuldade pode vir aqui, nós ensinamos a baixar esse aplicativo, porque a oportunidade de trabalho está aí. Então, se você está desempregado, venha até a Casa do Trabalhador, procure baixar esse aplicativo, que nós estamos prontos para ensinar e para te atender. Cleo, caso a pessoa não consiga baixar esse aplicativo, ela vai ser atendida normalmente ou ela vai ser auxiliada a baixar o aplicativo e logo depois ser atendida? Ela vai ser auxiliada, né, se ela não conseguir, ela tentou, não conseguiu, ela vai ser auxiliada a baixar o aplicativo, tá? Assim que ela baixe o aplicativo, ela pode ter o atendimento no mesmo dia. E caso a pessoa não consiga baixar esse aplicativo ou não tem os meios para baixar esse aplicativo, ela pode se dirigir aqui, ela vai ser atendida normalmente ou não? Quando a pessoa não tem o aparelho para baixar o aplicativo, ela não tem condições de comprar um aparelho para baixar o aplicativo, a princípio, a princípio, nós estaremos atendendo sim, ninguém fica sem atendimento aqui na Casa do Trabalhador, só que a gente já pede para as pessoas, né, é uma mudança que está ocorrendo e que vai ficar, então a pessoa vai ter que providenciar, assim como a carteira digital, o título que é digital, assim como vários documentos que a gente tem que já é digital, essa é a nova tendência mundial, né, é o mundo ficar informatizado. Tá certo, Cléo, muito obrigado pelas suas informações aqui para a gente, só lembrando, são 261 oportunidades nesta segunda-feira, então nós temos aí ajudante de carvoaria, são 10, ajudante de obras, 35, montador de andames, são 10, motorista carreteiro, 65 oportunidades, operador de máquinas agrícolas, são 15, operador de máquinas fixas, 45 e trabalhador de externa, né, que são 15, lembrando que essas são algumas das oportunidades, você pode, então, baixar o aplicativo pela iOS ou seu Android, MS Contrata Mais Trabalhador, e lá você pode fazer o seu agendamento, tá bom? Ou você pode também acessar o site www.mscontratamais.ms.gov.br Vou repetir para você, www.mscontratamais.ms.gov.br Ana, então, uma notícia ótima para todo mundo aí que está procurando emprego nesta segunda-feira, volto com você aos estúdios. Tá certo, Rodrigo, obrigado pela sua participação, obrigado a Cléo, né, bastante vagas de emprego, né, para esta segunda-feira, começamos a semana bem, com muitas ofertas e oportunidades, 261 vagas, viu, gente, está desempregado, né, baixa o aplicativo ou vai lá na Casa do Trabalhador que o pessoal ajuda vocês a baixar esse aplicativo, fazer o agendamento lá, quem sabe você possa conseguir um emprego e começar a semana bem, não é mesmo? 7h23, 7h23min, a gente vai falando sobre saúde agora, viu, gente, porque assim como a dengue, a leishmaniose também é uma doença que tem gerado bastante preocupação e uma alerta aqui em Três Lagoas. Do início do ano até agora, Três Lagoas registrou 23 casos notificados de leishmaniose, sendo 7 casos positivos. E de acordo com o coordenador do setor de endemias, Alcides Ferreira, essa é uma doença que requer muita preocupação. O ano passado foi um dos últimos anos mais elevados, nós tivemos 15 casos confirmados com 2 óbitos, que é a nossa grande preocupação. Esse ano nós já temos, até o mês de maio agora, nessa data, nós temos 7 casos confirmados de leishmaniose, né, todos, a maioria já evoluiu para cura, acho que tem um só em tratamento, mas a preocupação também é grande, porque o mosquito também se desenvolve nos quintais, né, matéria orgânica em decomposição, lixo, né, folhas, restos de alimentos, fezes, frutas, essas coisas precisam ser limpas, a gente não pode deixar isso apodrecendo no quintal, porque é aí que o mosquito se desenvolve. É diferente do Aedes, que é na água, ele se desenvolve em matéria orgânica, e a gente não consegue achar as larvas como a gente acha do Aedes aegypti e consegue eliminar. Então você tem que eliminar o lixo, eliminar essa matéria orgânica que está nos quintais. Fazer a limpeza, colocar para a coleta pública, ensacar, fazer tudo que for possível, mas não deixe os seus quintais com matéria orgânica, que você está criando o mosquito que pode transmitir a doença para você. Ainda de acordo com o coordenador do setor de endemias, tanto a dengue quanto a leishmaniose são doenças que podem ser evitadas através da atitude de cada cidadão, pois não basta só o poder público fazer a sua parte. Nós fazemos visitas domiciliares, nós fazemos bloqueio de casos pela leishmaniose, nós estamos fazendo borrifação nas áreas onde teve histórico de casos nos últimos três anos, estamos trabalhando, vamos entrar com o projeto de encolheramento em algumas áreas, uma parceria com o Estado e com o Ministério da Saúde, mas acho que o principal é o morador, porque ele está todo dia, ele está todo dia na sua casa, no seu comércio. Então, se ele tirar ali 15, 10, 15 minutos para fazer uma limpeza, ele consegue fazer 99% da eliminação desses mosquitos. Quais são os sintomas da leishmaniose, ou seja, uma febre prolongada, aparece do nada e ela fica prolongada por mais de semana, fraqueza, emagrecimento, pessoas têm inchaço na região de figa, do baço. Então, teve esses sintomas, tem que procurar o mais rápido o atendimento médico. O diagnóstico precoce salva a vida. Conforme mais rápido ser diagnosticado, mais rápido é feito o tratamento e a gente não corre o risco de ter óbitos. O cão é um inimigo para a população em relação ao leishmaniose? Não, o cão é uma vítima, na verdade, porque o cão é o hospedeiro doméstico da leishmaniose. Ele é a primeira barreira entre o mosquito e o ser humano, porque ele está no quintal e o mosquito tem uma predileção pelo sangue dos animais, principalmente do cão. Então, sempre os cães vão ser os primeiros. Nós temos um número até grande de cães em Trilagoas com a doença. Então, a gente tem que estar atento, cuidar do quintal, porque você também tem que cuidar do seu amigo lá, que é o cão, que é o nosso melhor amigo, um animal que gosta da gente, que tem amor pelo seu dono. Então, você tem que fazer essa retribuição. É cuidar do quintal que você está protegendo também o seu cão. Está aí o alerta, então, né, gente? É importante a população ficar atenta também com relação à leishmaniose. Sete casos confirmados só nesse ano, hein? Em quatro meses, cinco meses desse ano, sete casos confirmados. O ano passado tivemos muitos casos também. Então, a leishmaniose é uma doença silenciosa que preocupa muito e são os mesmos cuidados em relação à dengue. Vocês devem ter também com relação à leishmaniose, né? Não com água parada, mas com relação a frutos, folhas, né? O quintal precisa estar sempre limpo. 7h27, eu quero agradecer a audiência também da Maria Derlinda, né? A Derlinda está dizendo que esse crime que aconteceu neste final de semana, esse bandido que foi morto, que invadiu lá uma fazenda, fica lá próximo de onde que ela mora, né, ô Derlinda? Os moradores lá preocupados nessa região também. Ela dizendo que é importante a polícia militar sempre estar fazendo patrulha nessa região, na zona rural, para garantir também tranquilidade aos sitiantes, aos moradores das fazendas, né, Derlinda? Obrigada, viu, pela sintonia. E por falar em ronda, gente, eu também recebi aqui reclamações de moradores e comerciantes aí do entorno da rodoviária aqui de Três Lagoas, viu? Os moradores e comerciantes, eles estão reclamando de usuários de drogas, de tráfico de drogas nessa região da rodoviária. A polícia militar colocou um terminal ali, né, tem um posto policial, só que segundo os moradores, só fica policial ali durante o dia, né, no período da noite não fica policial. E o grande problema que os moradores estão enfrentando ali, os comerciantes, é no período da noite. No período da noite ali, não só no terminal rodoviário, mas nas imediações do terminal rodoviário. Então é importante que a polícia militar possa fazer rondas ali na região da rodoviária, não só no terminal rodoviário, mas nas imediações. Os moradores não têm mais sossego, né, os comerciantes ali na região do terminal rodoviário, com essa questão de drogas, traficantes, usuários de droga, pessoal perturbando ali os moradores. Então fica aqui um recadinho, né, para que o comando do segundo batalhão da polícia militar possa intensificar também essa fiscalização e esse patrulhamento na região do terminal rodoviário. O policiamento que foi colocado ali, a ativação do posto policial, contribuiu, melhorou bastante durante o dia, né, na pracinha ali no terminal, só que o problema é à noite e não só no terminal, mas em toda essa região ali da rodoviária aqui de Três Lagoas. 7h29, daqui a pouquinho a gente volta com o Alfredo Neto, né, trazendo mais informações do setor policial. E eu quero mandar um abraço aqui também para... Deixa eu ver quem mandou recadinho para a gente aqui pedindo um alô. A Leila, né, a Leila Maria dos Reis, ela está dizendo Oi, Ana, manda um alô para mim, para o meu esposo Vanildo, estamos ouvindo aqui no Jardim Dourados. Ô, Leila, bom dia, obrigada. Um abraço para você e para o seu esposo Vanildo, na sintonia, acompanhando também o RCN Notícias aí no Jardim Dourados, né, um abraço para todos aí no Jardim Dourados. A Marisa Leite Peixoto também na audiência, né, obrigada pela sintonia, bom dia. A Margarete Lopes também, Joanir Rodrigues dos Anjos, bom dia. Senuir Cassiana, Senuir diz, olha, bom dia, agora é hora dos caldos, chocolate quente, eu também amo esse tempo. Ô, Senir, não é só você não, né? Tempo em bom para os caldos, né? Caldo, chocolate quente, cafezinho, caputino vai bem, né, nesse friozinho. Lembrando que as temperaturas vão despencar ainda mais nesta semana, viu? Hoje a mínima foi de 17 graus. Está quanto agora, Totó, aí a mínima? 18 graus. 18? Subiu um pouquinho, né, 1 grau, chegou a 17 graus, mas ao longo do dia vai fazer frio, principalmente depois das 5 da tarde, para amanhã, terça-feira vai ser mais frio, terça e quarta-feira vai estar frio, hein, gente? Então vai preparando os agasalhos. 7h30 agora, já já a gente volta com mais informações. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. ACITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. 100 mil reais em prêmios. 13 grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. E o prêmio final, o Renault Kwid Zero Kilômetro, já tem uma dona. Parabéns, Maria Aparecida Cabanha. Esse carro incrível é seu. Muito feliz, agradecer a Deus também pela sua sorte, pela sua fé que eu tinha também de ganhar, que eu falei que eu ia ganhar e graças a Deus eu ganhei. Obrigado aos patrocinadores. A você que comprou nas lojas participantes. A promoção Explosão de Prêmios só foi um sucesso graças a você. Explosão de Prêmios. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos, fazendo de Três Lagoas, uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos. Além do particular, com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. RICN Notícias 7 horas e 33 minutos, 7h33. Agora nós estávamos falando do terminal rodoviário aqui de Três Lagoas e o taxista Rodrigo, Rodrigo Joy, ele diz olha, bom dia Ana, ontem à noite estavam brigando entre eles, aqueles usuários de droga, né? Os desocupados ali do terminal rodoviário. Ele diz, olha, eles tacam pedras uns nos outros. O posto policial lá é só durante o dia. Ele dizendo que deve ter policiamento lá à noite também. Os passageiros ficam assustados com as brigas e os tumultos que o pessoal está causando lá no terminal rodoviário, hein? Pois é, tem que ter policiamento à noite. De dia é importante, claro, tem que ter de dia, mas à noite também, principalmente à noite, né? Que é a noite que gera mais sensação de medo. Fica o recado aqui para o comando da Polícia Militar. 7h34, vamos ao vivo com o Alfredo Neto? O Alfredo chega com mais informações para a gente. Do setor policial, Alfredo Neto, é com você. É, Ana, ontem o corpo de bombeiros foi chamado para comparecer ali na cidade de Brasilândia, onde um homem de 39 anos acabou morrendo ao cair em um poço com 6 metros de profundidade. Esse homem, identificado como Anderson Antônio Sandes Benedito, que tinha 39 anos, era morador de um assentamento à margens da MS-358, ali em Brasilândia. Ele estava dormindo num barracão a qual ele residia e levantou, foi tomar um banho. conversou com algumas pessoas, disse que ia se banhar. Como lá existe uma dificuldade por conta de água encanada, então eles precisam coletar água de poço, às vezes tomar água, tomar banho em córregos. Então, ele já estava escuro devido ao tempo nublado. O pessoal sentiu falta dele. Estranhou que ele estava demorando a retornar. Ao ir até o barracão aonde a pessoa residia, eles acabaram encontrando aí o barracão vazio e caminhando em direção aonde, o local aonde eles tomavam banho, eles perceberam que a tampa desse poço estava quebrada. Ao olharem no interior do poço, que tem aproximadamente 6 metros, eles avistaram o corpo de Anderson Moiano. O corpo de bombeiros, uma viatura da saúde de Brasilândia foi chamada, uma ambulância, né? Esse profissional ligou para o corpo de bombeiros antes de ir para lá. Chegando no local, ele acabou confirmando que a vítima estava no interior. Como não tem treinamento, não tem equipamento para fazer esse resgate, ele ligou para a polícia civil, que também se fez presente no local. Após a chegada dos socorristas do 5º Grupamento de Bombeiros Militar, os militares conseguiram retirar o corpo que estava no fundo do poço e levá-lo para cima para ser periciado. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros e também do boletim de ocorrência, não havia sinais aparentes de violência, o que indica que a pessoa acabou mesmo se esquecendo que havia esse poço ou tentado pisar ali na tampa achando que estava seguro, o tempo, o dia foi chuvoso, então possivelmente essa tampa de concreto estaria úmida e não resistiu o peso e acabou cedendo com a vítima que caiu nesse buraco de 6 metros de profundidade e acabou perdendo a vida. Após a retirada do corpo e a perícia, foi liberado para os familiares fazer o velório e o sepultamento. O caso será investigado como morte a esclarecer pela Polícia Civil de Brasilândia. Iana, você que falava de violência, ontem aqui em Três Agosto tivemos um caso de violência não doméstica, mas aquela discussão no final do dia por conta da bebedeira que termina em violência. Ontem um homem estava discutindo com uma companheira na rua Antônio Estevão Leal, no bairro Jardim Santa Júlia, zona norte de Três Agosto, quando durante a discussão a mulher acabou desferindo uma garrafada no rosto do homem que acabou sofrendo alguns cortes. O SAMU e o Corpo de Bombeiros foram chamados. O SAMU estava atendendo algumas ocorrências de acidente. O Corpo de Bombeiros resgatou a vítima até a UPA. A Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência por lesão corporal na DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Ana, essas foram as ocorrências de maiores lutos no final de semana. Esperamos que a semana comece em paz, tranquilidade para todos que estão nos assistindo. Um ótimo dia para você, para o Antônio Luiz e para todos. Está certo, Alfredo. Obrigada pela tua participação. 7h38 agora, 7h38min. Agora a gente vai conversar ao vivo com o doutor Cassiano Maia, que é o presidente da Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas, porque hoje, gente, vai acontecer uma audiência pública para debater o associativismo, viu, gente? Comunitário. Doutor Cassiano, bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham agora pela ICN Notícias. É um prazer estar aqui com todos vocês para a gente poder bater um papo aí sobre essa audiência pública que a Câmara Municipal dos Vereadores vai proporcionar aí a Três Lagoas. Tenho certeza que vai ser um grande ganho para o município. Acontece hoje a que horas, doutor? Vai ser hoje às 18h30, né, na nossa Câmara Municipal, no nosso plenário, onde é aberto a todo o público, a todos os interessados. E eu creio que muitas pessoas deverão ir, porque esse tema é um tema que realmente está em alta no momento, principalmente nesse pós-pandemia, onde nós precisamos realmente criar artimanhas, criar formatos de baratear os custos de vida, e baratear as condições e até as aquisições de setores para o nosso município. Doutor, quem será o palestrante? Vem uma pessoa de fora, especialista nessa área. Sim, o senhor Takashi, ele é um arquiteto nascido no Japão, onde ele dedicou a sua vida inteira a esse terceiro setor, a formações de associação, a explicar como se formar uma associação, como conduzir uma associação, todos os empenhos, todas as cobranças de imposto, a parte prática para toda a população, para poder realmente, a população que estiver interessada em grupos e se formarem, por exemplo, lideranças de bairros, as associações de bairros, para que a gente consiga realmente levar mais coisas para os moradores, mais situações para os moradores, tenho certeza que vão aproveitar muito o senhor Takashi. Pois é, doutor, no passado aqui em Três Lagoas era muito forte as associações de moradores de bairro, ser presidente de bairro era algo assim, muito que as pessoas queriam, brigavam, tinha aquela disputa saudável, eu até me recordo que em outras ações, em outras administrações, essa era uma questão muito forte, os presidentes de bairro tinham vez, tinham voz, e aí dos anos para cá foi caindo isso, as pessoas deixaram de ter interesse pelo associativismo, pelos centros dos bairros, centros comunitários, e a gente viu que nasceu agora o senhor quanto vereador, está tentando resgatar isso, está realizando algumas reuniões com alguns presidentes de bairros, o senhor acredita que esse é o caminho, vai ser possível resgatar isso novamente? Sem dúvida, eu acredito muito que esse é o caminho. Hoje nós temos a UTAM, que é a União Três Lagoense das Associações dos Moradores de Bairro, essa UTAM está realmente reorganizando toda essa estrutura e auxiliando, nós vereadores estamos ali apoiando a UTAM, para que a gente consiga realmente organizar os bairros, organizar as pessoas que têm interesse, tempo disponível, imagine hoje, no mundo igual nós estamos vivendo hoje, nós temos pessoas disponíveis, com tempo, para se dedicar a cuidar um pouco das suas coisas, isso é muito importante, então a gente realmente tem que aproveitar essas pessoas, essas pessoas têm que se tornar uma espécie de liderança naquele bairro, ou se organizar, as formações de atas, para que a gente consiga realmente ter as associações de bairros, e essas associações de bairros estar unidas em torno da UTAM, que é essa União Três Lagoense, para que consiga realmente juntas, fazer muito mais pela população, muito mais pelo bairro, muito mais por um todo, porque tenho certeza que isso o Três Lagoense precisa muito. É verdade, é através dessas associações, que vem muitas reivindicações, que chegam até a Câmara, até a Prefeitura, né? Sem dúvida, além da população, ter um local de acesso, para poder ir lá, reclamar uma situação, pedir por uma situação, ou até mesmo, pedir uma explicação, alguma coisa, alguma orientação, mas também é por isso, é por lá que nós, políticos, nós, homens públicos, vamos ficar sabendo dos problemas realmente lá na ponta, o que realmente acontece, olha, lá no meu bairro, a coleta do lixo não está sendo bem feita. Então, são pequenos detalhes que só realmente, com o olhar do local, que vai se somando e vai chegando a essa OTAN, que nós podemos nos planejar e organizar a todos os setores públicos, para que melhore ainda mais a nossa cidade. Pois é, e tem força, né, doutor? Quando as pessoas se unem, né, em prol de algo, a gente vê que dá resultado. Se os moradores querem cobrar obras, melhorias, ou é contra algo no seu bairro, é importante estarem unidos, né? Olha, sem dúvida, hoje você veja como está o custo de vida para nós, né? Então, até muito pouco tempo atrás, você ia num posto de gasolina e enchia o tanque por R$ 100, hoje você precisa ali quase R$ 400, R$ 500, para encher um tanque. Então, realmente, você precisa hoje fazer essas associações, às vezes, você unido, você consegue ter um custo menor das coisas e com esse custo menor você consegue ter, talvez, até uma melhor qualidade de vida na população, um melhor lazer para a população em geral, né? Ao invés de só você fazer uma festinha na sua casa, você pode proporcionar uma festa na sua praça com todos ali que moram ali perto e com um custo bem menor. Então, isso é muito importante. Então, você ter essa associação, você ter essa sede, cada associação poder ter uma sede recreativa, poder ter esse conforto, convívio social, a gente vê muito isso se desenvolvendo nos países desenvolvidos e a gente tem que, isso nas melhores cidades, fazer com que ocorra esse estímulo e tenha esse desenvolvimento. Maravilha, gente. Se você se interessou, se você quer cuidar do seu bairro, quer ajudar na formação do centro de formação, na associação do seu bairro, ser presidente, de repente, é importante estar aí uma oportunidade hoje, acontece essa audiência pública para debater o associativismo comunitário, vai ser a partir das 18h30, é aberto para toda a comunidade. E por falar em bairro, doutor, como que está a situação dos bairros de Três Lagoas? Você tem andado nos bairros, tem conversado com os moradores, qual é a análise do senhor dos bairros da cidade? Falta ainda investimentos, infraestrutura, melhorias, como que está a situação? Realmente, a gente vive um momento hoje, junto com a gestão do nosso prefeito, Angelo Guerreiro, onde a maioria das pessoas estão satisfeitas com o investimento que está ocorrendo nos bairros. É visível, né, que houve investimento na área educacional, nos prédios das escolas, dos bairros, é visível que houve um investimento na classe dos professores, é visível também que investiu-se nos prédios dos postos de saúde, estão se adequando à saúde, tudo isso é um processo, tivemos aí saindo da pandemia, né, mas realmente a maior visibilidade é esse investimento que o nosso prefeito Angelo Guerreiro vem de forma planejada, executando aí nas macro-drenagens e na pavimentação asfáltica. Houve um ganho muito grande de pavimentação asfáltica no nosso município, grandes locais, locais distantes do centro da cidade se beneficiaram, então houve essa preocupação, esse olhar com muitos locais e realmente a gente vê que a população tem esse entendimento, ela tem um entendimento que não dá para fazer 100%, mas ela consegue ver que houve um grande investimento, um grande planejamento, nós vereadores, a gente tem essa preocupação de estar auxiliando o prefeito, de estar acelerando todo esse processo para que realmente haja a entrega para a população translagoense. Doutor, a gente sabe, o senhor quanto médico também sabe dessa demanda que a saúde sempre ela está em primeiro lugar, é claro, que depois vem as obras, e como que o senhor avalia a situação da saúde, houve avanços na saúde, melhorias, qual é a sua análise da saúde? Eu acredito que a saúde translagoense evoluiu muito, vamos por aí, nos últimos cinco anos, Tras Lagoas hoje, ela consegue ser olhada como um polo regional de saúde, então Tras Lagoas realmente agora com a conclusão do hospital regional, com a concretização de formandos da UFMS, com esse vínculo acadêmico entre o hospital regional e o hospital auxiliadora e a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, juntamente com os professores, com os médicos, com o maior número de médicos através do concurso público de Tras Lagoas, a gente consegue observar que Tras Lagoas realmente está se tornando um centro de referência em saúde, tanto para nós, no município, mas para toda a região aí do Costa Leste. Então a gente vê que as especialidades estão já contento, praticamente a gente consegue já realizar todas as assistências em saúde, tanto de menores até maiores complexidade, aqui no nosso município. Precisamos aí de algumas portarias, alguns convênios com o poder público para avançarmos mais na parte pública das especialidades que são um pouquinho mais rigorosas. Mas tenho certeza que isso nós vamos avançar, Tras Lagoas têm essa sustentabilidade e eu acho que o hospital regional vai aí colocar Tras Lagoas num polo muito concreto de saúde no estado do Mato Grosso do Sul. E entra em funcionamento no próximo mês, doutor? Ele vai entrar em funcionamento agora no aniversário da nossa cidade, vai iniciar pela ala de pediatria, que é uma demanda que a gente observa até a nível nacional que vem aumentando nesse pós-covid e agora nesse momento de inverno. Então ele já vai ser iniciado nessa ala com alguns leitos de ambulatoriais e leitos de UTI pediátrica, mas nós vamos daí avançando, tem datas para ser avançado e ser finalizado toda essa abertura até o mês de setembro desse ano. Doutor, a gente vê também muitas pessoas cobrando mais uma UPA, unidade de pronto atendimento em outra região da cidade, né? O senhor acha que isso é possível ou o município não teria condições de ter duas unidades funcionando? Seria muito bom. A gente vê que na prática seria muito bom nós termos uma UPA na região norte e outra UPA na região sul do nosso município. Hoje a gente tem lá a nossa UPA no São Carlos. Seria muito bom a gente ter uma UPA, por exemplo, no Vila Alegre, no JK, distanciando e facilitando essa logística. Nós temos que fazer uma briga inicial, primeiro, a nível de governo federal, de Ministério da Saúde em termos de portaria de UPA. Pois hoje, pelo Ministério da Saúde, ele viabiliza uma UPA com investimentos para municípios de até 200 mil habitantes. Então, você precisaria ter mais de 200 mil habitantes para ser viabilizado através do governo federal. Eu acredito, eu acho que todos acreditam que esse número poderia ser reduzido. Haja vista, a gente vê o nosso município com 125 mil habitantes como seria muito melhor termos duas UPAs. Então, talvez a gente precisa realmente, a nível de bancada federal, de governo federal, ter esse estímulo no Congresso Nacional para que a gente consiga mudar alguns números do SUS, que são números que foram criados há muito tempo, há mais de 30 anos, que a gente precisa estar melhorando e olhando com olhos melhores para que a gente possa dar mais qualidade para a população. Bom, e amanhã, terça-feira, mais uma sessão na Câmara de Vereadores. todas as terças-feiras os vereadores estão ali apresentando suas indicações, reivindicações, projetos. Isso, amanhã a gente tem a partir das 8 horas nossa sessão ordinária semanal, né? Toda a população translaguense está convidada, mas realmente é o nosso momento de apresentação de trabalhos, de apresentação das reivindicações, de todo o entendimento durante a semana e das demandas que a população nos entrega ali nos gabinetes. Então, a gente conta aí com a participação de todos. Bom, e hoje, então, reforçando, a partir das 18h30, essa audiência pública para debater o associativismo comunitário, doutor. Isso, eu acho isso muito importante, esse associativismo, a gente, nós precisamos ter esse entendimento, esse conhecimento, isso vai ser uma aula muito boa de um professor especializado, um professor preparado para dar esse tipo de ensinamento. Creio que quem estiver nessa nossa audiência pública vai poder aproveitar bastante. Acredito que todas as associações do nosso município poderão participar de forma ativa para que a gente consiga ali construir melhores prédios aí nessa forma concreta para o nosso município. Obrigada, doutor. Obrigado, Ana, e obrigado a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Tá aí, doutor Cassiano Maia, presidente da Câmara de Vereadores, falando um pouquinho, Neto, sobre o trabalho do Legislativo e dessa audiência importante, viu, gente, que acontece hoje, então, a partir das 18h30, na Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas, é aberto para toda a população, se você quer ajudar o seu bairro, né, trabalhar de maneira comunitária, compareça lá hoje, então, para debater essa situação, para conhecer um pouquinho mais, para saber como funciona o associativismo comunitário. 751, a gente vai falando agora, gente, sobre a família acolhedora, porque nós já falamos aqui diversas vezes sobre o programa Família Acolhedora, e hoje a gente vai mostrar aí como está esse projeto aqui na nossa cidade, como que é acolher uma criança fragilizada de um abrigo, enquanto ela espera por uma decisão judicial. A reportagem é da Tati Simon. Um ato de amor misturado com coragem. É essa a definição da dona de casa, Soraya, que há quatro anos faz parte do projeto Família Acolhedora em Três Lagoas. O programa nasceu em 2017, e desde 2018, ela e a família acolhem crianças em situação de vulnerabilidade, que são tiradas dos seus lares de origem e levadas para abrigos da cidade. Na casa da família Colino, cinco crianças já tiveram a oportunidade de experimentar o sabor do amor, do zelo e do respeito no ambiente familiar. É uma vivência extraordinária que eu tenho para falar, porque é enriquecedor demais, tanto para a criança, principalmente para a criança, porque ela entra de um jeito aqui e sai de outro. Ela sai transformada através do amor, sabe? É nítido, é maravilhoso você ver aquilo, aquela mudança na vida da criança. E para nós, então, é maravilhoso. porque você fazer o bem a uma pessoa que você nem conhece, é só vivenciando aquilo. Porque o bem que a gente faz para ele alcança vários, sabe? Alcança a família, alcança aquela pessoa que vai adotar, alcança a reintegração familiar, porque a gente trabalha em conjunto na tentativa de que essa criança volte para a família, volte para o responsável. Nós somos parceiros, nós somos uma ponte que leva essa criança com segurança até o destino dela. E assim, é vivenciando várias histórias de amor que eu tenho vivido. Para preservar a identidade das crianças que já foram acolhidas pela Soraia, a nossa reportagem decidiu não mostrar o rostinho de quem passou por ali nos últimos anos. Foram duas meninas e três garotos acolhidos pela família. A primeira acolhida ela tinha dois anos. O segundo foi um menino também e ele tinha 20 dias. E o terceiro ele tinha um ano e 45 dias. É muito emocionante porque fica como se fosse filho, sabe? Não tem como você esquecer a idade e a data de nascimento e tudo. e a quarta ela tinha oito meses. E ele com um mês e nove dias. Numa casa onde moram cinco adultos parece não caber ursinho de pelúcia e brinquedo de criança. Mas cabem e também tem espaço para muito mais. Cabe também muito amor, muita paciência, muita empatia e muita entrega. Elas chegam inseguras, elas chegam tristes porque elas vêm do abrigo da instituição. Então elas chegam de um ambiente que não é delas. Elas não estão da família delas. Até porque elas nem entendem porque elas foram para lá. Elas não fizeram nada. E são elas que são retiradas para o próprio bem delas. Bebês, eu acolhi três bebês e assim chegam extremamente vulneráveis que choram quando vai tomar banho porque não sentem aquela segurança. Mas a partir do terceiro dia, do segundo dia, já muda tudo. São cinco pessoas que cuidam do bebê e que só eu, meus filhos, quando chegam é aquela festa. E é assim, ele está lindo e perfeito. O programa Família Acolhedora precisa de mais soraias. É que atualmente 17 crianças estão nos abrigos da cidade à espera de um lar. Para tentar atrair mais moradores ao projeto, foi que a assistência social alterou algumas regras. Conforme explica a diretora de gestão de políticas públicas da pasta, Vera Lenarciola. Por exemplo, de adolescentes, jovens, que estão na família acolhedora inseridos, estão em uma família, de poder dar a possibilidade com essa alteração, agora, antes ele, com 18 anos, ele tinha que sair, se desligar da família acolhedora. Agora, com essa alteração, veio a possibilidade dele poder ficar ainda inserido na família acolhedora, se ele estiver bem encaminhado, e dando tudo certo, até os 21 anos. Então, teve essa flexibilização, passou de 18 para 21 anos. Também, antes tinha que ser morador residente aqui no município de Três Lagoas, no mínimo, dois anos já ser residente aqui. E aí, hoje, nós, com essa alteração, só há um ano. Então, antes tinha uma idade máxima, que o responsável da família acolhedora só poderia ter no máximo até 65 anos. E agora, nós só colocamos, com essa alteração, ficou o mínimo só de 25 anos. Antes, era só quem residia aqui em Três Lagoas, na cidade mesmo. Agora, com a alteração, ao redor daqui do município, pode, porque aí nós temos casos na Vila dos Operadores, nós tivemos a zona rural, algumas situações. Então, também, com isso, está possibilitando ter essa flexibilização. E os irmãos? E o grupo de irmãos, também. A questão do salário mínimo, que cada um, a família que é, que está no programa da família acolhedora, ela recebe um auxílio, uma ajuda de custo, de um salário mínimo por criança. Quem se interessar, precisa, antes, se inscrever no programa. Isso pode ser feito diretamente na sede do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora. O prédio está localizado na rua Azuleide Pérez Tabox, número 97, no centro de Três Lagoas. Agora são 7 horas e 58 minutos, 7 e 58. Antônio Luiz, eu quero agradecer a audiência da Vilma Neri, né? A Vilma Neri já mandou um recadinho pra gente falando sobre saúde, né? Na entrevista que a gente estava fazendo aqui com o doutor Cassiano, né? Agradecendo aí também o atendimento na saúde, né, Vilma? Obrigada pela sintonia. A Margarete Lopes mandou uma foto pra gente. Olha aí, ela disse que você é caldo de quem? Antônio Luiz. Me interessei, gastronomicamente. Caldo de quem? O que que é isso? Caldo de quem? Eu já ouvi falar muito, mas eu não sei como que faz. Ô, Margarete Lopes, você manda a receita, a cara tá boa, hein? Olha. Ou manda receita, ou manda pronto. Aqui a gente tá recebendo tudo, né, Antônio Luiz? Qualquer coisa tá valendo. Matamos no peito. Obrigada, Margarete, com esse friozinho, né? Inclusive, Natália Abrão tá dizendo aqui, gente, que pra... quarta-feira, gente, olha só, Três Lagos vai registrar oito graus quarta-feira, hein? Quarta vai tá frio, hein? A mínima vai ser oito graus e a máxima vinte e dois graus na quarta-feira. Quarta vai ser gelada, gente. Sete e cinquenta e nove, vamos pra Campo Grande. A Dani Weschel chega agora com os destaques do CBN em Campo Grande. Vamos saber dos destaques do programa que começa daqui a pouquinho, depois do RCN Notícias. Dani? Olá, bom dia. Estamos aqui preparando o jornal CBN Campo Grande de logo mais. Entre os destaques da edição de hoje estão a preocupação com a dengue em todo o estado. Temos também uma entrevista com o Maurício Berinello, que é o palestrante do primeiro RCN Agro de dois mil e vinte e dois. E também vamos conversar ao vivo com o ex-prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trade. Ele que é pré-candidato ao governo do estado pelo PSD. Essa entrevista faz parte ainda da sequência que nós estamos fazendo com os pré-candidatos ao governo para dois mil e vinte e dois. Acompanhe. Tá certo, Dani. Já, já, gente, quem quiser acompanhar então essa entrevista com o ex-prefeito de Campo Grande, né? Porque, na verdade, ele deixou o cargo para concorrer ao governo do estado nas eleições deste ano. Daqui a pouquinho, né, depois do RCN Notícias na TVC, viu, gente? Para quem fica pela TVC, vem o jornal CBN de Campo Grande, né? E quem fica pela Rádio Cultura vai ficar na companhia do Antônio Luiz com música boa, informação, entretenimento, tá bom, gente? E nós já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta segunda-feira. Agradecendo a todos pela audiência, muito obrigada pela tua participação, pela sintonia, para você que esteve conosco até agora. A gente volta amanhã, a partir das seis e trinta, em mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo para você um excelente início de semana, que seja uma semana abençoada, cheia de coisas boas, que seja uma semana bastante produtiva. E amanhã a gente volta com mais informações. Até lá!